Boas, boas pessoal, André Oliveira, canal Brasileiro na Europa, tudo bem com vocês? Muito boa tarde, hoje quinta-feira, início de janeiro, ok? Janeiro de 2020, se você está vendo esse vídeo agora, depois de um tempo, atenção às informações, que elas vão sempre atualizando, tá bom? Antes de começar, convidar todos a participarem do meu Instagram, Brasileiro, Brasileiro na Europa, vou pôr lá informações, fotos, o meu dia a dia que vai acontecendo aqui em Portugal, tá? Amanhã eu vou estar em Lisboa, para uma série de reuniões, inclusive também para mostrar dois imóveis para clientes, e vou aproveitar também e vou colocar esses imóveis, pelo menos um deles, vou colocar na semana que vem aqui no nosso canal, então fica aí atento, se você quer ver como é que são aqui os apartamentos, as casas em Portugal, tá? O bate-papo de hoje é muito importante, por quê? Porque muitas vezes as informações estão disponíveis, eu digo até por mim, né? A gente acaba por esquecer de buscar as informações onde elas estão mesmo na realidade, e elas são válidas, Então, eu quero alertar para vocês que existe uma nova regulamentação da lei de estrangeiros, tá? Aqui, estou no site do CEF, quem acompanha o meu canal sabe que quando eu pego essas informações eu vou diretamente no site do CEF, tá? Eu posso deixar depois no final para vocês aqui o link, mas vamos só chamar aqui a atenção para algumas coisas, ok? Vamos lá! Então, aqui ó, o novo decreto do regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de cidadãos e estrangeiros no território nacional foi publicado em Diário da República e vai ao encontro dos objetivos que estiveram na base das alterações da lei estrangeira de 2017. Então, desde que eu cheguei aqui em 2004, nós tivemos, acho que agora com essa aqui, três alterações, se eu não me engano, não quero estar enganado, que eu tenha visto, tá? Então, essa alteração, na minha opinião, foi uma das mais profundas e que veio facilitar a entrada e permanência aqui em Portugal. Mas é óbvio, e eu entendo quantos portugueses, porque assim, eu vou acompanhando muitos muitos sites e quando vem informação sobre imigração, é natural, há portugueses que são a favor, há portugueses que são contra, é igual no Brasil, o Brasil também tem que ter regras e tem que ter leis para as pessoas entrarem no país e aqui também. Então, deixando claro que olhando o que aconteceu aqui, não dá a entender que Portugal ficou super fácil de você entrar e você ficar por aqui. as regras continuam apertadas, houve algumas alterações que veio facilitar, mas, ou seja, nós estamos falando de um espaço europeu. Então, você tem a pressão do governo português em relação a isso e você tem a pressão também da União Europeia, dos outros países, que também fazem com que Portugal coloque regras mais apertadas, tá? Então, diz o seguinte, a nova regulamentação permite agilizar, é o que eu estou falando, desburocratizar e flexibilizar os procedimentos de pedido de visto e de autorização de residência, tá? Ou seja, é como eu falei, não quer dizer que ficou mais fácil no sentido, as leis fundamentais e importantes desapareceram, aqui virou a casa da mãe Joana, não, muito pelo contrário, mas, eles estão tentando facilitar no sentido de você, quando faz um pedido, quando você dá entrada num documento, a coisa fica um pouquinho mais rápido, tá? Então, só para a gente ter aqui, não vou ler tudo, vou deixar o link para vocês, vocês dão uma olhadinha aqui, aliás, dá para você descarregar o folheto aqui e tudo, tá? Vamos lá! Então, introduz um regime mais simplificado para os estudantes que pretende frequentar o curso de ensino profissional em Portugal e de imigrantes e empreendedores altamente qualificados de forma a tornar mais atrativos os novos modelos de negócio ligados ao empreendedorismo, à tecnologia, à inovação, dando respostas às dificuldades das empresas sentidas nesse domínio. Ou seja, nesses últimos dois anos e eu senti claramente isso, eu devo ter feito um tour de morador à volta de um 10 ou 12 casais ou pessoas que estavam ligados à área de TI. E eu vou dizer que quase todos eles disseram que o processo foi tranquilo, ou seja, as leis estão claras, mas as empresas que estão contratando, e aqui é o que está bem claro isso, e é normal, você no Brasil que é empresário, que nunca contratou um estrangeiro, não sabe bem quais são as leis para você contratar um estrangeiro. Quando você precisa dessa pessoa é que você vai correr atrás. Então, realmente as empresas não tinham muito o domínio de como é que se contratavam esses brasileiros e agora, e também outros estrangeiros, e agora eles colocaram um regime mais simplificado para poder isso acontecer de forma mais rápida e menos burocrática. Ok. Simplifica o regime de residência para trabalhadores sazonais e introduz um novo regime para trabalhadores transferidos de outros estados membros desde que sejam integrados nos quadros das empresas. Ou seja, existe muitas profissões e inclusive eu fiz um tour de morador nesse caso com um médico que veio aqui prestar, dar cursos aqui em Portugal. não foi bem um trabalho sazonal, mas ou seja, a empresa que presta serviço aqui em Portugal tem um período próprio que ela faz isso e aí ele precisou de um visto específico. E eu lembro dele falar também em relação a isso, ou seja, quando a empresa brasileira tenta falar com a empresa portuguesa, aí tem que falar com o SEF, o SEF está cheio, liga para o telefone, enfim, uma confusão total. Então, veio simplificar essa situação. Olha só, depois, os procedimentos passam a ter como regra a sua apresentação sob forma digital e sempre que legalmente possível é dispensado o mecanismo de entrevista presencial num consulado. Eu já tinha falado sobre isso em algumas lives e isso é importante porque esse processo digital, além de ser mais rápido, eu acho que ele é mais justo e acaba também por evitar aquelas situações que aconteciam aqui no começo quando eu cheguei em 2004 de, por exemplo, você vai no SEF e fala, pô, a mulher não foi com a minha cara, né? A mulher que me atendeu não foi com a minha cara. e aí o teu amigo que foi no dia anterior falou, não, pô, mas eu peguei uma senhora muito simpática, ela me ajudou e tal. Então, isso acaba por evitar e facilitar um pouquinho essas situações. Você vai apresentar tudo de forma digital e depois, se for necessário, é chamado ou não para uma entrevista. O serviço de estrangeiro e fronteiras, na situação em que for informado da data da viagem, passa a fornecer nos pareceres positivos relativos à viagem de residência, a data de agendamento para a deslocação ao SEF. Dispensa-se, assim, o requerente de uma vez em território nacional fazer o agendamento. Olha só, você acha que facilitou ou não? Antes, você tinha que chegar aqui, não é? E você telefonar e você fazer o agendamento e etc. e tal. Então, agora, você já chega já com tudo bem organizado, tá? Eu vou ler aqui a última parte que eu acho que é mais importante e vou dar a minha opinião porque, deixa eu ver se eu encontro aqui o que eu tinha, falei agora e acabei por... Ah, aqui, ok. Os agendamentos para consensão e renovação da autorização de residência passam a poder ser efetuados a pedido do requerente para uma qualquer direção, delegação regional, permitindo, assim, antecipar prazos. E isso é uma coisa muito importante porque em 2017, 16, acho que 18 já havia mais ou menos mudado um pouco isso porque eles viram que há locais que estavam muito cheios e depois você não podia, você estava vivendo em Évora, você não podia fazer a sua inscrição, sei lá, em Lisboa, então entupia Évora ou o caso Lisboa. então também isso foi uma coisa muito importante que veio facilitar o seu o seu agendamento, tá? Então, depois tem uma outra coisa, recorde-se que o artigo do 123 dispensa em situações excepcionais a comprovação de entrada legal. Leia, eu vou deixar o link pra vocês aqui embaixo, leia com calma isso, o mais importante que eu quero frisar aqui pra vocês é entrar em Portugal deve entrar legalmente, ou seja, você vai entrar, se você entrar pro outro país da Europa, você tem que comunicar em três dias úteis, se você vai, na minha opinião, na minha opinião, se o teu prazo legal dos três meses vai fechar, tenha atenção se você vai pedir uma renovação ou não, faça as coisas corretamente, por quê? Porque o governo português, que é o governo mais de centro-esquerda, como vocês viram, está atento a essa migração, está fazendo as alterações, eu falei isso o ano passado, que era natural que o governo fosse fazer alguma coisa, porque era impossível, você tinha cefes lotadíssimos, o telefone tocava, ninguém atendia, enfim, impossível. Então, ou seja, eles estão fazendo a parte deles e é claro que quem chega tem que fazer a sua, agora as coisas estão ficando cada vez menos burocráticas, como eu falei, a lei continua apertada, tem critérios para você conseguir viver aqui, ainda bem que existe isso, é importante, mas você cumprindo os critérios para você entregar esses documentos e fazer valer os seus direitos, está ficando menos burocrático. tá bom pessoal? Gostou desse vídeo? Se você acha que outras pessoas também se interessam por esse tema, partilhe nas redes sociais esse vídeo, obrigado para vocês, amanhã temos um vídeo bem bacana e domingo temos a nossa live às 18 horas, Brasil, 21 horas, Portugal, Portugal, tá pessoal? Obrigado, um abraço por deixar aqui embaixo para vocês o link do que eu estou vendo aqui agora, tá? Tchau, valeu!